Salve rapaziada, bumbara aqui começando mais um vídeo no canal Galera, hoje eu vou fazer um vídeo bem diferente de tudo que eu já fiz aqui Hoje eu vou mostrar pra vocês como criar uma thumbnail fodástica, é isso mesmo Muita gente me pergunta, pô, como é que o canal cresceu assim rápido Ou até mesmo muitas pessoas querem criar o seu próprio canal Então hoje eu vou estar dando essa dica pra vocês de como criar uma thumbnail De uma maneira muito simples e que tenha um resultado bem eficiente Uma thumbnail muito top Esse é o método que eu sempre utilizo pra criação das thumbnails aqui do canal Então eu vou estar dando de bandeja pra vocês aí como criar uma thumbnail igualzinha as minhas Só lembrando que talvez essa não seja a maneira mais eficiente, né? Mas é uma maneira muito simples e eu acredito que o resultado seja bem satisfatório As minhas thumbnails, como vocês estão vendo aí, elas não são as melhores do Buda Eu sei que eu tenho muito a aprender muito a melhorar ainda Mas são thumbnails bem legais e eu acho que o pessoal gosta Sei lá, é melhor do que muita gente, então eu acredito que eu vou estar ajudando Muita gente aí que tá querendo criar um canal e tudo mais e tal e tal Então vamos lá, eu vou explicar pra vocês Primeira coisa que vocês precisam ter, pessoal, é o Adobe Fireworks Pois é, não vou utilizar o Photoshop aqui Porque a ideia é ser algo simples e prático E o Photoshop é um programa que requer um pouco mais de conhecimento, é um pouco mais difícil Porém, o Fireworks é um programa muito bom, muito completo, assim Não tem todas as coisas que o Photoshop tem, obviamente Mas tem o suficiente pra criar uma thumbnail top Ou seja, não precisa mais do que o Fireworks pra criar uma thumbnail Agora, claro, se você quiser editar em base e tudo mais O Photoshop é muito melhor Os dois são da Adobe, ou seja, são pagos, né Então, esse vídeo eu não vou mostrar pra vocês como baixar o Fireworks Mas vocês digitarem aí na internet e no YouTube Vocês vão ver que é bem simplesinho baixar E, né, daquele jeito, né Então, beleza Baixem e instalem E quando você tiver instalado, pessoal Aqui embaixo na descrição Tem dois arquivos que eu vou estar disponibilizando pra vocês Gratuitamente Pois é Um é o modelo que eu utilizo pra iniciar sempre as minhas thumbnails Ou seja, é um arquivo cru, né Que já tem vários templates, mas não tem nenhuma imagem E outra vai ser um arquivo com o resultado final do vídeo que a gente vai estar criando hoje Pra esse vídeo, eu peguei uma imagem na internet Vou mostrar pra vocês Essa é a imagem do Nissan GTR R34, lindão azul Bem, nesse vídeo eu vou mostrar como criar uma thumbnail a partir de uma foto de um carro Porque vocês sabem que aqui no canal, né, tem bastante carro Se vocês gostarem, quiserem que eu crie outros, né, tutoriais De outras coisas, né, com pessoas Sei lá, deixem aí na descrição algumas sugestões De thumbnails que vocês querem que eu ensine vocês a fazerem Beleza? Então vamos lá Pessoal, eu baixei essa imagem da internet A ideia, né, é que vocês tirem a própria foto de vocês pra criar thumbnail do vídeo Mas olha só A foto, ela é muito importante Ela é quase, sei lá, 80% da thumbnail É muito importante que a foto seja boa Ela tenha uma qualidade boa Que ela tenha uma resolução boa Que ela tenha brilho Que ela não seja escura Isso é muito importante A posição da foto De forma que ela, sabe, que ela deixe espaço Pra vocês adicionarem elementos e tudo mais É bem importante Com o tempo vocês vão pegando Mas qual que é a ideia? É que vocês tirem uma foto Que vocês consigam trabalhar ela Que vocês consigam posicionar ela mais pra cima Mais pra baixo Não que vocês tirem uma foto exatamente do que vocês querem Por exemplo, imagina se essa foto aqui Ela fosse desse tamanho Não sobraria muito espaço Pra vocês criarem elementos Então sempre que vocês forem tirar uma foto pra thumbnail Tentem criar uma foto mais ampla Que vocês consigam mexer, dar zoom, trabalhar e tudo mais Vamos para a criação da thumbnail Galera, a criação da thumbnail Ela é fundamental Pra que o vídeo de vocês tenha sucesso Um vídeo muito bom Mas com uma thumbnail horrível Com certeza vai ser um fracasso Muitas vezes a thumbnail é mais importante Do que o próprio vídeo Pois é, por isso É tão importante que vocês que querem criar um canal no YouTube Se dediquem a thumbnail No começo, muitas vezes eu ia lá Gravava um vídeo Ficava o dia inteiro gravando E eu esqueci de tirar foto da thumbnail Ou seja, o vídeo era uma porcaria Porque eu não tinha dedicado meu tempo Então lembre-se Quando for gravar um vídeo Coloque lá Tirar foto da thumbnail E tirem muitas fotos Porque normalmente Fica ruim as fotos Então tirem lá Trinta, quarenta fotos Pra vocês terem opções de escolher Então vamos lá galera Este é o arquivo que vocês vão ter pra baixar aqui Tubnail modelo Vocês vão clicar nela Vai abrir aqui Pronto, tá aqui Este é o fireworks Talvez o fireworks de vocês Quando vocês abrirem Não vai estar exatamente desta forma Porque eu já organizei aqui Do jeito que eu gosto Pra vocês começarem a organizar Vocês vêm aqui em janela E aqui vai aparecer várias coisinhas O que que eu uso? Camadas ou layers Estilo, styles Depende da língua que vocês estão usando aí Alinhar O que que mais tem aqui? Eu uso caminho ou paths E é isso aí Aqui em camadas ou layers Vão ter tudo o que eu já criei O que já tá pré-criado Pra gente desenvolver essa thumbnail Clicando aqui no estilo quadradinho Vai aparecer o olhinho Que quer dizer que a gente está visualizando Se a gente quiser esconder A gente esconde Se a gente quiser travar Que não consiga editar A gente clica no cadeado Beleza? Isso aqui só mostrando pra vocês Um pouquinho Algumas ferramentas que a gente vai utilizar Neste vídeo Setinha preta Setinha branca Atalho V no teclado A no teclado Pra que que serve isso? Pra selecionar pontos Então eu vou selecionar a foto Eu sempre utilizo A ferramenta Selecionar ponteiro Aqui ó Beleza? A branca Ele funciona muito parecido Com a setinha preta Mas se a gente tem um vetor Ele serve pra adicionar partes Deste vetor A setinha preta Ele seleciona o vetor inteiro E a setinha branca Você consegue selecionar partes Basicamente esta é a diferença Nós vamos estar utilizando aqui A ferramenta caneta Open Você serve pra criar vetores Parecido com o Illustrator Ou CorelDraw Serve da mesma forma Isso é uma coisa legal do Fireworks Ele é meio que uma mesclagem De Illustrator Com Photoshop Ele não é tão bom pra vetor Quanto o Illustrator E também não é tão bom pra edição De imagem como Photoshop Ele é meio que A mediana dos dois Sabe? E é muito fácil de usar É muito simples Por isso que eu gosto desse programa Aqui tem a ferramenta texto Pra vocês criarem texto A primeira coisa que a gente vai fazer aqui Nesta imagem Pra criação da thumbnail É criar a borda do carro Uma receita básica Pra uma thumbnail de sucesso É uma foto bonita Com fundo desfocado Um contorno pela foto Um brilho de fundo Assim, né? Aquele efeito De brilho Tal, pá Umas purpurina Uns raios Um texto E uma flechinha Pronto Thumbnail de sucesso É isso aí Essa thumbnail que eu vou ensinar pra vocês Então vamos lá Primeira coisa, pessoal Vamos começar A borda do carro Vamos selecionar aqui A ferramenta Caneta Ou atalho P E a gente vai começar A contornar o carro Como é que funciona Essa ferramenta? Você clica uma vez Clica outra vez E arrasta Você vai criar curvas Olha só que legal E aí você ajeita do jeito que você quer E aí vai editando Ó, por exemplo Aqui Não deu certo A curva que ele tá levando Não tá do jeito Ó, então O que eu posso fazer? Eu clico em cima E aí ele fica Uma reta Eu clico de novo Arrasto Clico em cima Clico de novo Arrasto Se eu quiser aqui que seja só reto Eu clico Uma vez só E não arrasto Ó, ele ficou Um canto reto Clico e arrasto Clico e arrasto Só clico Só clico Só clico Clico e arrasto E é isso aí Vamos fazer o carro todo Pronto, está criado aqui o nosso contorno Eu fiz bem rapidinho Talvez no começo vocês É... Vão demorar um pouco Precisa um pouco de prática Mas é isso aí Tá criado o contorno Aqui embaixo vocês já estão vendo Que tem algumas opções, né De aumentar Aqui o contorno e tudo mais O que a gente vai fazer agora, pessoal? A gente vai criar Quatro cópias Eu tenho aqui, né Caminho Eu vou criar quatro cópias Como é que eu posso fazer isso? Ctrl C, Ctrl V Ctrl C, Ctrl V Ctrl C, Ctrl V Pronto, tem quatro cópias Importante que nenhum outro arquivo Esteja selecionado neste momento, tá O que a gente vai fazer agora? A gente vai clicar Em qualquer uma, né Clica aqui no contorno Botão direito Converter caminho Em marca de seleção Em inglês acho que é Convert to path Selection Alguma coisinha Clicou Dá um ok Sua versão de borda Pronto O que ele fez? Ele criou uma marcação Para recortar ou copiar uma imagem E ele já selecionou a primeira imagem Por isso que é importante que não tenha nada aberto aqui Tá vendo? Se tiver alguma outra imagem aberta antes Ele vai selecionar esta imagem Então, somente a imagem de fundo A imagem do carro A imagem que vocês querem trabalhar Ctrl C, Ctrl V Chablau O que nós temos aqui? Somente A foto Do carro Somente o recorte Prontinho E de fundo A gente tem aqui O resto Por que isso é importante, pessoal? Porque a gente vai fazer agora A gente vai desfocar o fundo Vamos lá Aqui em filtros No canto inferior Desfocar Ou blur Desfoque Gaussiano Eu nunca entendi o que é esse Gaussiano aqui Mas é isso aí Em inglês é Gaussian Gaussian Vamos aumentar um pouquinho este desfoque Vamos lá Vamos aumentar Vamos aumentar Pronto É isso aí Já desfocamos E agora a gente vai começar a trabalhar os efeitos No arquivo que eu mandei para vocês Já vão ter estes efeitos aqui Já pré-definidos Vocês já vão conseguir visualizar eles Então o que a gente vai fazer? Vamos selecionar estes caminhos Aqueles paths que eu criei Que a gente copiou Que a gente duplicou São três, certo? Vamos clicar nele E aí só simplesmente clica aqui Na aba estilos Se não estiver aparecendo estilos Janela Estilos Vai aparecer, beleza? Ó Caminho Tá Pronto Por que não está aparecendo? Porque tinha outras coisas selecionadas Beleza? Ó Este É este Beleza? Então vamos para o próximo Selecionamos o próximo Mais um efeitinho Ó Pronto Mais um Mais um efeitinho Tá feio pra caramba Não é? Pois é É porque está desorganizado O que a gente vai fazer? Vamos pegar aquele recorte do carro E vamos jogar lá pra cima Ó Pronto Agora sim Temos um contorno Um efeito De luz assim De brilho Pronto Tá bonitinho Um arquivo também Que eu já estou mandando pra vocês É este fundo colorido Aqui Fundo Cosmo Ó Já deu uns efeitos Loucos né? O que a gente pode fazer também? A gente pode mudar a cor Aqui embaixo tem matiz Saturação Se vocês forem brincando Aqui ó Vai mudando as cores Vamos botar Deixa eu ver Aí Gostei desse aqui Vocês estão vendo que o fundo está meio escuro Porque a foto é escura né? Ó Então o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar Na foto A gente vai aumentar um pouco O brilho dela Vamos aumentar o brilho Ó Eu botei aqui mais ou menos Uns 23 de brilho E diminui o contraste Pra ela ficar mais opaca Mais Sem tanta cor E aí quando a gente Coloca o efeito Olha a diferença Como ele fica escuro Ele já fica um pouco mais claro Porque eu não quero evidenciar o fundo O fundo é só pra estar ali É Pra dar Não é pra ter o fundo Mas eu não quero destacar o fundo Então a gente Elimina ele Mas não elimina Entenderam né? Alguns outros efeitinhos legais Que já estão prontos aqui ó Olha só galera É Uns efeitos de Transição de cor Bem legal e tal Hoje a gente pode mudar a cor também ó De novo Vou clicar aqui em matiz e saturação E a gente pode ir mudando a cor ó Vocês sabem que eu gosto de rosa né É rosa e azul Vamos deixar isso aqui ó E o amarelinho Amarelinho Eu gostei do amarelinho Um pouco mais vermelho Não Vermelho não ficou legal Vamos deixar amarelo mesmo Amarelo com rosa Show de bola Temos esse efeito aqui ó Olha que louco Esse efeito De raio Ultra violento Olha só Que top hein Nossa mano Essa thumbnail de vocês Vai ficar muito bonita É que é igual a biga né São dois arquivos Um mais fraco Se quiser mais forte Outro Se com dois ficar muito forte E com um ficar muito fraco Vocês selecionam dois né E aí o segundo Vocês vão diminuindo um pouco A transparência Pra ficar do jeito que vocês quiserem Cada um tem uma cor Um eu botei um pouco mais branco E outro eu coloquei um pouco mais amarelado Então se vocês clicarem em preenchimento de cor Ó Tá branco E aqui tá amarelo Tá branco também Posso botar um vermelho e tal E essas imagens Eles tem o filtro de superposição O overlay Se a gente tirar Vocês vão ver como ele fica Esbranguissado né Então eles tem Esse efeitinho de superposição Ó Tá ficando bonita A nossa thumbnail hein Caraca Vou diminuir um pouquinho a transparência aqui Pá Vamos tirar um pouquinho em cima Amarelo Ficou muito amarelado né Então vou tirar um pouquinho do amarelo aqui ó Diminindo a transparência A gente vai Alinhar bem certinho aqui Ó Tudo que a flechinha vê ó Eu seleciono aqui Aqui e aqui Flechinha preta Eu só clico e E vou posicionando Beleza Se eu quiser Girar Tecla Q Que é Aqui ó Ferramenta de dimensionar Aí eu clico fora né Se eu clicar dentro Eu vou mover também Aí eu clico fora E rotaciono Essa ferramenta é importante também pra gente Começar a brincar A aumentar A diminuir né Vamos supor que eu quero aumentar o carro É a ferramenta Q Ó Eu aumento o carro No caso eu teria que selecionar Tudo junto né Ó Eu selecionei todas as camadas E aí eu aumentei o carro Mas vamos deixar no tamanho original que tá perfeito Pra selecionar mais de uma camada Ao mesmo tempo Eu posso utilizar o Shift Que ele vai Utilizando em sequência Ou Ctrl Igual no computador né No arquivo normal lá Das pastinhas Vamos adicionar mais um efeito Que já tá aqui pronto Olha só Esse é o efeito clássico né Aqueles raios saindo Pra dar uma sensação de velocidade Olha que top mano Nossa senhora Essa tampa vai ficar chavosa A gente pode diminuir um pouco a transparência dela Se não quiser dar tanto destaque Por exemplo aqui Já tem o raio de fundo Então a gente vai adicionar mais uma coisa É Tá meio exagerado Mas Vamos lá Vai ficar legal E aí a gente tem aqui também Os textinhos né Os textinhos já vão estar prontos pra vocês Eu vou mudar a fonte Porque essa é uma fonte que eu utilizo Vamos botar aqui É Arial Não Arial é muito feio Verdana Puta que pariu Galera A fonte é muito feia Vou botar aqui a fonte que eu utilizo pra vocês Embaixo Porque Putz Essa fonte A fonte original do computador é muito feia Essa fonte é a Oswald É uma fonte bonita Eu gosto Sempre uso ela E ela é gratuita Então O link vai tá pra baixar embaixo Bem fácil baixar O título A gente vai Posicionar melhor E tem a flechinha também Aqui ó Se vocês quiserem mudar a cor Preenchimento de cor Pode colocar Vermelho Branco Minha vai ficar A chuchinha A thumbnail Vocês podem selecionar a ferramenta de texto Ou clicar com o teclado com o atalho T E aí vocês vão escrever O título vai ser Como criar uma thumbnail Então a palavra thumbnail já tá aí Já tá escrita Eu vou Com o botão Alt Duplicar E aí eu vou colocar Como Opa Maiúsculo Como criar uma Terminei Vocês viram que ficou tudo errado Pois é Vamos diminuir então A fonte Pra ficar mais ou menos Na mesma linha No mesmo Tamanho da outra Eu posso selecionar a ferramenta Q Também Ou então Vamos lá Aqui 28 Ficou um tamanho parecido Mas vocês viram que Tá meio torto Com a ferramenta Q A gente vai dimensionar Esta escrita Pra ficar Bem alinhadinha Só que vocês Tão vendo que É um pouco ruim De clicar aqui Às vezes ela não vai Às vezes Seleciona o efeito de trás Então o que eu faço Eu vou lá e tranco Os efeitos Eu travo Porque daí Seleciona só o que eu quero Ferramenta Q Ela permite que você Aumentar ou diminuir De forma padrão Sem distorcer Mais uma vez Clicando Ela permite você Fazer algumas distorções Inclinar Aumentar Um lado E clicando mais uma vez Você tem a distorção livre Você pode fazer do jeito Que você quiser Você pode fazer Um negócio bem louco Aqui Só que É um pouco mais complicado Então o que a gente vai fazer A gente vai utilizar A segunda opção Vou posicionar ela aqui Jogar um pouquinho Para cima Daí ela fica bem Organizadinha E a gente coloca Para baixo Olha só Como criar uma Thumbnail Se vocês quiserem Mudar a cor Você clica nela E aí que tem O gradiente Eu sempre utilizo O gradiente Para dar um efeito bonito Vamos botar Thumbnail Em azulzinho Como criar uma Thumbnail Aí faltou Uma palavrinha ainda Como criar uma Thumbnail Foda Como criar uma Thumbnail Foda Dá Pronto O fireworks é bom Tem gente que fala Que é ruim Não sei o que lá É porque Claro O Photoshop é melhor Mas Não precisa mais Tá ótimo Vamos lá aqui Justizinho É isso aí Nossa Thumbnail Está pronta Tops Muitos tops E vou mostrar Para vocês Agora Como é que é O antes E o depois Galera Essa é a foto Que a gente utilizou E esse é o Thumbnail Como ficou Como criar Uma Thumbnail Foda Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Vídeo diferente Como eu falei para vocês Mas eu acho que é bacana Eu estar compartilhando Um pouquinho Desse conhecimento E tal Que eu venho adquirindo Também aqui no Youtube Espero que seja Muito proveitoso Para vocês E que vocês Consigam melhorar A Thumbnail Para o canal de vocês Beleza galera Não esquece de deixar O joinha no vídeo Se inscreve aqui no canal E eu vou ficando por aqui Sou Bruno Bar Valeu